Música Vamos ouvir Lindolfo, vamos tocar pra lindolfo, canta Lindolfo Música Espreta a tua promessa, mestre Música Quando o meu boi sorriu Todo mundo viu Quando o meu boi sorriu Oh, meu dovilho na praia pequena na beira do rio Oh, meu dovilho na praia pequena na beira do rio O meu boi sorriu O meu boi sorriu Chegou Chegou meu boi garantido Chegou Todo bonito O meu boi sorriu Chegou eu Jó Obrigado.